Obrigado. 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 Eu não tenho óculos de... Eu preciso tirar. Ai, meu Deus do céu. Está demais. É o meu problema também. Som, som. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. No princípio, então, eu vou explicar. Então, como que nós vamos fazer. Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois. Som, som. Pronto, ok. Um, dois, um, dois, um, dois. Samuel, nós vamos de hoje até sábado. A sábado. E sábado já pensamos em fazer duas sessões. Na semana vai ser de... De cinco. De cinco a... A sete e meia. A sete e meia. Tá. São duas horas e meia. Tá. Tá bom. Tem tradução. Um pouco menos de duas horas e meia. Tá bom. Mas tem, por exemplo, essa parte aqui que eu traduzi agora. Ah, o Paulo. Ele já mastigava um pouco. Eu já disse muitos desses assuntos. Ok. Pode ir bem. Ok. A questão do cânone, a questão do pastor João também. Ah, então beleza. A questão do cânone, a questão dos critérios de canonicidade. Como os livros eram aceitos. Isso já nos fizeram. Mas é bom e passar, mas não precisa ficar muito. Eu acho que então eu vou pular isso. Porque eu vou fazer, vou tentar ser mais prático, tá? Mais pastoral, mais... Aproveitar que já foi feito. Tá? Tá bom. Passa isso. É o meu microfone que tá alto demais. Um dois, um dois, um dois. Um dois. Ah, agora sim. Agora sim. Este é o panorama do Antico Testamento. É como, digamos, nas três teologias, sim. Pronto, pronto. Me sentirem, é verdade? Sim. Ok. Allora, buonasera a todos, fratelli, sorelle. É um prazer estar aqui. Intanto vi presento, outra vez, o pastor reverendo Danilo Scarpelli. O pastor, se presenterá um pouquinho, ele. É pastor da chiesa presbiteriana Iglesia Cristo Mi Pastor de Santiago del Cile. É stato, ho avuto l'onore e il privilegio che lui sia stato mio professore di teologia sistematica. É un privilegio averlo qui. E fará questa materia di panorama dell'Antico Testamento. Cominciamo con un po' di ritardo, ma recupereremo durante la settimana, questa mezz'ora. Eh? Recupereremo. E lo vogliamo, prima di tutto, ringraziare, perché lui é qui, la sua chiesa, il suo presbiterio, aveva autorizzato il suo viaggio in Germania, e lui andrà in Germania la prossima settimana a incontrare più di cento membri di chiesa e altre persone dell'Ucraina che sono lì, in Germania, perché il pastore, oltre ad essere pastore, oltre ad essere professore di teologia, ha un bellissimo ministero legato al calcio. Il pastore è stato un giocatore professionista, era già pronto per il passaggio nella Serie A brasiliana, e il signore l'ha chiamato, Dio l'ha chiamato e ha detto basta con il calcio, ti voglio a un altro sport, e il pastore Danilo ha obbedito, ma era un super giocatore della Serie A brasiliana. Quindi, insomma, ai livelli massimi. E giovane, nel momento del trasferimento all'Atletico Mineiro della Serie A brasiliana, ha lasciato tutto per seguire il signore. Non si è pentito, non è pastore, non si è ripengeteo di queste scoglie, non si è pentito di questa scelta. Nunca. Nunca, mai. E quindi, lui ha un ministero, ha un'equipe, hanno un'equipe di persone, oltre dieci, dodici, che lavorano in equip, e dove sono invitati vanno a incontrare ragazzi giovani, a fare stage di calcio per i ragazzi. Quando fanno questi stage portano tutto, il materiale, le porte, i palloni, tutto quello che serve, e fanno stage di tre, quattro giorni, e in questi stage annunciano il Vangelo, predicano la parola, annunciano il Vangelo, e si danno tante conversioni. Uno di questi stage, pastore, è stato varie volte in Ucraina, a Mariupol, una delle città dove lui è stato, che adesso è completamente distrutta, tre, quattro anni fa, pastore, tre, hanno usato tre, quattro, eh, 2017-2018, e proprio lì, in Ucraina, in uno di questi eventi, il pastore ha avuto la benedizione di assistere a oltre cento vocazioni, a oltre cento ragazzi che si sono alzati al momento della chiamata per dare la loro vita a Gesù, e chissà, no, che il Signore abbia preparato un terreno già in antecedenza con questi fatti che stanno avvenendo ora. Per noi è un privilegio averlo, con tutta la sua esperienza, la sua preparazione, il suo amore per la parola, e grazie perché viene direttamente dall'aeroporto, dopo 40 ore di viaggio, perché il suo volo è andato a Houston, da Houston, in Europa, a Francoforte, Firenze, è stato un volo incredibile, di 40 ore, ma il pastore ha detto, io ieri ho detto pastore, se vuoi iniziare da martedì, arrivi all'ultimo secondo 40, no, no, si inizia domani. Quindi preghiamo, poi il pastore si presenta, e iniziamo. Signore, Padre Santo, ti ringraziamo, ti benediciamo, che tuo nome sia glorificato dalla presenza del tuo servo, il pastore Danilo, qui con noi. Apri il nostro intendimento, i nostri cuori, che possiamo, Signore, apprendere di più, conoscere della tua parola, la tua parola che è vita, che è vita, che rallegra il nostro cuore, restaura le nostre anime, le nostre vite, le nostre case, e possiamo, Signore, essere usciti da qui, trasformati, gioiosi, per le prospettive meravigliose che lo studio della tua parola ci offre. Benedisci il pastore Danilo, la sua famiglia, la Diana, i bimbi, la sua chiesa, e il tempo che lui ci sta dedicando. Nel nome di Gesù, Amen. 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 In Italia non si rifiuta, non può. Pergunte a pesce, che è l'acqua? Grazie Matteo. Grazie mille. Espresso. No, no, no. Molto buono. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Ok, un'allegria immensa di stare con voi. È una grande gioia essere qui con voi. Io credo nella sovranità di Dio. Dio ha un'agenda perfetta. A gente già tinha programmato via antes qui. Avevamo già programmato di venire prima qui. Ma Dio aveva altri piani. Quando Dio dice no. Quando Dio dice no. E quando Dio dice no. È perché Dio a piani superiori. Paolo in un momento queria ir per un determinato lugar. Paolo una volta voleva andare in un certo posto proclamare l'Evangelio. Per annunciare l'Evangelio. Sua paixão. La sua passione. E o Espirito Santo di Dio non lo permitiu. Ma lo Espirito Santo di Dio non ha permesso. Depois Dio disse então vamos per un altro lugar che precisa pregar l'Evangelio. Allora lui ha detto andiamo da un'altra parte dove c'è bisogno di annunciare l'Evangelio. E outra vez Dio ha detto no. Por que Dio dice no? Molte volte non capiamo i no di Dio. Ma il no di Dio è una risposta positiva. E quindi Paolo senza capire molto bene cosa stava succedendo alla visione dell'uomo Macedone dove l'uomo Macedone ha detto vieni in Macedonia e aiutaci. E Paolo è andato e ha capito che era la chiamata di Dio. Chega in un lugar ha arrivato in un luogo in un posto per annunciare l'Evangelo e una donna si converte e lì comincia alla chiesa in Europa i piani di Dio sono più grandi dei nostri nulla sorprende Dio conosce la fine fin dal principio tutto è sotto il suo assoluto controllo ogni giorno della nostra vita le nostre lotte i nostri fallimenti i nostri peccati Dio è dietro a tutto questo proteggendoci da noi stessi dal mondo dal diavolo e da tutti i nemici che si alleano contro di noi voglio cominciare questo tempo con voi oggi ricordando questo la buona mano di Dio è sopra di noi è solo per questo che possiamo prosperare senza di Lui non siamo nessuno la Chiesa del Signore è qui la Chiesa vittoriosa quando Samuel stava raccontando un po' della mia storia lui ha chiesto se mi ero pentito e la mia risposta è stata mai assolutamente no far parte della grande squadra di Dio del grande allenatore Gesù Cristo di una squadra che è più che vincitrice è un privilegio è un privilegio vostro anche io credo che Dio nella sua sovranità ci ha portato qui oggi nessuno nessuno è qui per caso e quindi ti invito nel nome di Gesù a aprire il tuo cuore la tua mente per quello che studieremo in questi giorni panorama dell'Antico Testamento per fare lezioni su questo argomento il professore deve prendere prima alcune decisioni e alcune vie da seguire e quindi ho preso una via noi passeremo di sopra per questo si chiama dall'alto per questo si chiama panorama non abbiamo tempo di essere esaustivi e quindi facciamo ora gli aspetti introduttivi dell'Antico Testamento e qualche volta alcune volte faremo qualche immersione in qualche testo poi torniamo a volare di nuovo ti invito a questa avventura nel nome di Gesù la parola di Dio è viva e efficace porta animo al nostro cuore rinnova le nostre forze e rinnova la nostra fede voglio fare tre cose prima andiamo su tre testi all'inizio prima voglio condividere voglio che noi pensiamo su questo ora cientistas gli scienziati apriamo le apriamo le ve le porterò scientificamente non può essere provata scientificamente portanto non è vero pertanto non è vero voi credete a questo che un uomo è stato tre giorni nel ventre credete di un pesce ci credete davvero come potete provarmi questa cosa se a gente começa a conversare con alguém che tem questa duvida e se noi cominciamo a parlare con qualcuno che ha questo dubbio come noi argomentiamo questa cosa perché se noi diciamo questo io lo credo perché è la parola di Dio che credo forse questa è la risposta che riusciamo a dare ossia un tema di fé ossia la portiamo su un aspetto di fede certo ok partiamo da qui ma noi precisamos estar preparados para ter qualche tipo di conversa ma noi dobbiamo essere preparati per avere qualunque tipo di conversazione noi usiamo alcune materie per questo panorama di antico testamento bibliologia hermeneutica teologia biblica esegesi teologia sistematica omiletica varie materie varie scienze e paolo quando fala para timoteo a rispetto das coisas mais importanti do ministerio e paolo quando parla timoteo sulle cose più importanti del ministerio farà para ele procurar presentarsi diante di deus approvato lui dice di di presentarsi davanti a dio approvati davanti a dio perché deus conhece i segreti del nostro cuore noi possiamo ingannare tutte le persone possiamo fare un teatro uno show mas o senhor anda numa região do nosso coração que ninguém consegue andar non c'è nulla della tua vita che dio non sappia e noi siamo molto disgraziati davanti a dio porque ele conhece as palavras che noi vamos falar che lui conosce le nostre parole prima che noi le diciamo tutti i nostri movimenti non sorprendiamo a dio in nulla e qui arriva la buona notizia del evangelio perché se voi mi conoscesse come dio mi conosce forse non sareste qui ad ascoltarmi e se noi conoscesse voi come dio vi conosce tutti noi avremmo vergogna qui in questa sala ma dio che mi conosce esattamente come sono ha provveduto perdono e vita eterna questo è straordinario io posso essere chi sono davvero ma lui non mi lascerà mai nel modo in cui sono e quindi questo è un altro presupposto che voglio mettere prima di arrivare a questo la storia del vangelo nel corso della storia la maggior parte delle chiese evangeliche del mondo conhece un evangelio di due capitoli solo di due capitoli caduta e redenzione ossia siamo pecatori e Dio ha provveduto la redenzione la teologia reformata la teologia riformata parla invece di un vangelo di quattro capitoli non comincia in genesis 3 nella caduta ma comincia in genesis 1 nella creazione e quindi quattro capitoli della teologia riformata sono creazione caduta redenzione e restaurazione Allora arriva un uomo molto studioso che si chiama Don Carson studioso del Nuo Testamento e lui propone un vangelo di cinque capitoli creazione caduta redenzione rinnovazione e restaurazione e qui nella rinnovazione è dove Dio sta lavorando ora nelle nostre viti questa è la santificazione qui è il discipolato è dove Dio sta trasformando le nostre viti e vi voglio fare una domanda qual è il propósito di Dio nella sua vita qual è il proposito di Dio nella tua vita hai già capito questo non sto parlando di questioni specifiche del suo ministero della sua vita non sto parlando di questioni specifiche della tua vita del ministero sto parlando in modo generale che cosa Dio vuole fare nella tua vita da vita eterna questo è il fine qual è il mezzo che opera Dio sta facendo in noi perché predichiamo la domenica perché studiamo la biblia perché facciamo scuola domenicale perché siamo qui oggi stiamo arrivando alla risposta don car son scritto così come lo senti è pastore di una chiesa batista di Dallas di Dallas teologo riformato pastore di chiesa batista di Dallas con grande propósito di dio è formare una famiglia sulla terra è la famiglia dell'alleanza il grande propósito di la mia e nella tua vita è in romani capito 8 Deus está fazendo em nós ou está trabalhando em nós para que nós sejamos parecidos a Jesus Cristo esse é o grande propósito santificação então Donald Carson ele diz essa renovação e então Donald Carson diz que essa renovação parece que a igreja evangélica esqueceu disso porque a minha identidade não está em outra coisa que não seja no evangelho imagina o pastor Samuel plantando uma igreja não é fácil e de repente a metade dos membros da igreja de repente resolvem abandonar a fé e improvvisamente a metade dos membros da igreja decidem de abandonar a fé se ele não tem o coração dele e essa consciência de que Deus o está renovando se ele não tem no seu coração essa consciência que Deus o está renovando ele vai ficar desmotivado ele vai ficar desanimado scoraggiado mas quando eu tenho a consciência de que Deus está me renovando mas quando eu tenho a consciência de que Deus está renovando que nada pega Jesus de surpresa que nada prende Jesus de surpresa que a minha identidade não está nos que se foram que a minha identidade não é em coloro que são andados via mas está no evangelho e que Deus vai levar a cabo o que Ele prometeu que é transformar a minha vida e que Deus porterá em fundo o que Ele prometeu que é transformar a minha vida eu sofro muito menos é difícil é difícil mas a nossa identidade está no evangelho mas a nossa identidade é no evangelho Paul Tripp Paul Tripp é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente ah que bom pastor ele escreveu um livro há escrito um livro muito importante para os pastores vários mas um livro muito importante para os pastores que se chama vocação perigosa que ele abre o coração dele no primeiro capítulo ele diz que ele é um perigo para a igreja ele diz que é um perigo para a igreja ele mesmo ele mesmo ele é um perigo ele diz que ele é um perigo ele é um perigo para a igreja e um perigo para a sua própria família é um perigo para a sua família porque ele colocou a identidade dele no ministério e não no evangelho e não no evangelho e aí ele respondia com irritação e quindi respondeva com irritação frustração ira até que o evangelho chegou no coração dele até que o evangelho chegou ao seu coração se Paul Tripp passou por isso imagina nós pobres não é pastor se Paul Tripp ha atravessado essa fase imagina você e eu precisamos entender o evangelho nós vamos ter frustrações nessa vida mas a nossa identidade está em Cristo mas a nossa identidade é em Cristo ele nos está renovando ele nos está renovando nada em ninguém nada em ninguém vai impedir Deus de fazer isso impedirá a Dio de fazer isso ele tem a última palavra lui é l'ultima parola se ele quiser ressuscitar mortos ele não faz se ele quer ressuscitar mortos ele não faz não tem um coração que ele não possa transformar se ele quer transformar não c'è um cuore que não possa transformar se ele o vuole transformar eu estava pregando numa prisão de segurança máxima na Ucrânia eu estava predicando em uma prisão de máxima segurança em Ucrânia assassinos homicídios violadores estupradores pessoas abandonadas pela família e pela sociedade pessoas abandonadas da família e da sociedade estava falando do amor de Deus estava falando do amor de Deus de repente um dos presos grita para nós não existe perdão naquele momento o Espírito de Deus veio sobre a minha vida eu não tenho dúvida disso e colocou palavra nos meus lábios e ammesso parole nas minhas lábios não existe perdão que Deus não possa perdoar se ele quer perdoar não existe pecado Deus pode transformar qualquer vida é por isso nós estamos aqui é por isso que somos aqui que a Igreja está viva que a Igreja é viva apesar de nós de todos os ataques da história nós estamos no ano 2022 estamos no ano 2022 depois de Cristo depois de Cristo ninguém pode arrancarlo da história e a Igreja e a Igreja dele está viva e está avançando China mais de 100 milhões de cristãos clandestinos Coreia do Norte agora nessa viagem que nós vamos fazer na Alemanha vai estar Jorge Jorge é um brasileiro que vive em Gales da 20 anos casado com uma Galesa esposa com uma ragazza de Gales já entrou 6, 7, 8 vezes na Coreia do Norte é entrado já 6, 7, 8 vezes na Coreia do Norte nós entramos como treinadores de futebol nós estamos entrados lá como treinadores de calcio todos somos cristãos mas somos todos cristãos o futebol é só uma desculpa o futebol é a coisa mais importante o futebol é a coisa mais importante das menos importantes das menos importantes nisso, italianos e brasileiros eu já tive o privilégio em mais de 30 países eu já avuto o privilégio de estar em mais de 30 países e ver o que o Evangelho do Senhor tem feito e ver o que o Evangelho do Senhor tem feito eu não sei porque eu estou falando da Coreia do Norte não só porque estou falando da Coreia do Norte os cristãos a igreja que avança exatamente obrigado Samuel tem que traduzir e prestar atenção em tudo porque agora 100 cristãos foram presos na Coreia do Norte alguns foram decapitados alguns foram decapitados recentemente agora recentemente e essa igreja está crescendo também clandestinamente a obra de Deus é imparável l'opera de Deus é imparável e nós cremos nisso e nós cremos nisso e cremos numa igreja bonita que Deus está levantando aqui na Itália e credemos numa chiesa bella que Deus está alzando aqui através de vocês através de vocês então o Carson falou do Evangelho de cinco capítulos nós tivemos um treinamento há duas semanas atrás e um amigo do Carson que é um cara que está me treinando num projeto é um amigo de Carson que é um tizio um fratello que me está preparando para um projeto eu tive uma reunião com ele eu disse para ele eu posso me atrever a mudar um pouquinho o que o Carson fez? e eu lhe disse posso osar de cambiar um pouquinho o que o Carson fez? ele olhou para mim e disse ah o que? e ele me aguardou e disse hum o que é aqui? eu falei para ele que eu acredito que o Evangelho não tem só cinco capítulos e eu lhe disse eu penso que o Evangelho não tem só cinco capítulos mas tem seis capítulos mas seis qual é o sexto capítulo? qual é o sexto capítulo? onde começa o Evangelho? dove começa o Evangelho? onde começa a história da salvação? dove começa a história da salvação? arrependimento lhe falou antes da fundação do mundo prima da fundação do mundo o apóstolo Pedro l'apóstolo Pietro fala do sangue de Cristo determinado antes da fundação do mundo para a redeção l'apóstolo Pietro parla do sangue de Cristo versado prima da fundação do mundo antes que Deus dissesse haja luz prima que Dio dicesse se é a luz ele disse haja cruz disse se é a cruz o universo se sustenta na cruz de Cristo l'universo do céu da terra do céu da terra todos os tempos todos os tempos nele e é verdade e é verdade os cristãos do Antigo Testamento nós vamos estudar durante a semana os cristãos do Antigo Testamento nós vamos estudar durante a semana olharam para frente a promessa os cristãos que viveram na época de Jesus os cristãos que viveram na época de Jesus olharam para ele presente você e eu olhamos para onde? eu e vocês olhamos para onde? atrás indietro para Cristo a Cristo todos os olhados dele todos os guardos sobre ele você acredita que Jesus morreu na cruz? você viu? l'avete visto? você estava lá? eri lá? então como que você creia? e allora como creia esta coisa? porque está escrito porque é escrito e pela fé e per fé bem-aventurados os que não viram mas creem beati quelli que não hão visto mas crederão então não esqueça então não esqueça durante toda a sua vida durante toda a sua vida Deus tem um propósito para a sua vida Dio há um propósito para a sua vida a sua vida é a história do Evangelho a tua vida é a história do Evangelho nunca há panico no céu não c'é mai panico no céu não é guerras mundiais não é pandemia não c'é guerra mundiais pandemia não é uma doença gravíssima não c'é malatia gravíssima perdas perdite terríveis tudo isso não vai tirar o grande plano que Deus tem para a sua vida tudo isso não eliminará o grande plano que Deus tem para a sua vida então nós somos amados de verdade e quindi somos amados de verdade somos amados por Deus que privilégio que privilégio então nós começamos por aí e quindi cominciamo da qui então vamos voltar pra ali allora torniamo qua acredita nisso credete nisso como que nós respondemos como nós respondiamo se o livro se a história de Jonas não é verdadeira se a história de Jonas não é vera quais são os problemas que nós enfrentamos quali são os problemas que dobbiamo afrontar é uma pergunta para vocês é uma pergunta para vocês se a história de Jonas não é vera quali problemi nos encontramos davanti que a ressurreição de Jesus não pode ser verdadeira por que Erika por que o senhor está entendendo tudo então o que Erika fez que ela passou por três ciências ela fez teologia biblica um pouquinho de teologia sistematica e o primeiro princípio da ermeneutica Bíblia interpreta Bíblia interpreta Bíblia porque se a história de Jonas não é verdadeira nós temos dois grandes problemas porque se a história de Jonas não é vera nós temos dois grandes problemas a Bíblia não é a palavra de Deus ela está mentindo e pior do que isso e peggio ancora Jesus está mentindo porque em Mateus capítulo 12 ele fala que assim como Jonas esteve três dias assim o filho do homem estará também então se Jesus está mentindo ele é pecado então se ele é pecado nós ainda não fomos justificados nós estamos em pecado então estamos ainda em pecado porque a dívida da humanidade não foi pagada então nós precisamos entender uma coisa a Bíblia é a palavra de Deus como disse um velhinho crente se a Bíblia tivesse dito se a Bíblia tivesse dito que um homem que um uomo abriu a boca e comeu uma balena e o acreditava porque eu creio na Bíblia porque eu creio no Senhor que a inspirou se a gente não partiu desse pressuposto se não partimos desse pressuposto nós estamos perdidos então agora eu vou para a terceira coisa não é eu ainda Samuel perdão eu quero que vocês abram a Bíblia em Gênesis capítulo 1 abrite a sua Bíblia por favor em Gênesis capítulo 1 eu acho que a gente faz um intervalo só para eu saber minha equipe se o senhor quiser não somente não fazemos mas se o senhor quiser não, não só quero saber cinco minutos se o senhor quer cinco minutos depois eu tenho dificuldade porque eu ando demais as câmeras da igreja os câmeras da igreja lá do Chile coitado para pegar o senhor depois eu derrubo essa parede aqui não, não tá bom a câmera pega todo mundo é que o Alexandre tá me orientando aí Gênesis 1 vamos ler versículo 1 e versículo 2 versículo 1 e 2 está escrito nel principio Dio creou os céli e a terra a terra era in forma e vuota le tenebre coprivano a faccia do abisso e o Espírito de Dio aleijava na superficie das águas amém você já leu alguém que já leu a Bíblia toda? cê é qualcuno que já leu toda a Bíblia? de Gênesis Apocalipse? da Gênesis Apocalipse? como foi essa essa experiência como é stata essa experiência per te? eu te desafio ti sfido a partir de hoje a partir de hoje se você ainda não leu a Bíblia toda se ancora não hai letto toda a Bíblia a partir de hoje é 2 de maio cominciar a leggere da hoje 2 de maio se você lê 3 capítulos por dia se leggi 3 capítulos al giorno basicamente você lê a Bíblia toda em um ano normalmente com 3 capítulos a Bíblia toda a Bíblia toda Restaura Restaura nossa alma Davide ha detto que la parola de Dio restaura rigenera restaura la nostra anima e infunde o alento o animo é e infunde in noi o nosso animo lo levanta para a vida vou te fazer uma pergunta pensa muito bem antes de responder te faço uma pergunta pensa muito bem antes de responder na sua opinião segundo te qual é o texto mais importante da Bíblia? qual é o texto mais importante da Bíblia? Giovanni 3,16 a detta Alessandro porque fala que Deus ama o mundo que mais? altri que dicono segundo Lui qual é o texto mais importante da Escritura? Romanos 3 Romani eu sou a vida a verdade e a vida são textos colunas são textos portantes colunas portantes veramente Isaia 53 o que? Genesi 1,1 toda Bíblia é importante Giovanni Giovanni 6 da 37 a 40 Genesi 3 Genesi 3 muito importante a resposta dele muito importante é a tua resposta mas é difícil qual é o texto qual é o texto mais importante mas eu entendo mas eu penso que o texto mais importante da Bíblia é Genesi 1 é Genesi 1 porque se você não acreditar em Genesi 1 nada do que vem pra frente fará sentido se você se você não acreditar que Deus criou se não acredita que Deus criou não acredita em mais nada eu amplio um pouquinho mais isso e alargo um pouco esta coisa e digo que os 12 primeiros capítulos da Bíblia são os mais importantes e digo que os primeiros 12 capítulos da Bíblia são os mais importantes porque aí eu quero que vocês comecem a pensar e me digo que vocês começam a pensar a isso aqui a gente já está entrando em panorama aqui estamos já entrando na matéria panorama do Antigo Testamento porque os 12 primeiros capítulos de Genesi são importantes porque os primeiros capítulos de Genesi são importantes porque falam que Deus criou um mundo que criou um homem que criou uma marina que é uma dona que o homem é um pecado e o homem é um pecado excelente olha só guardate porque aqui como nós ouvimos nós vemos a origem do universo porque aqui como abbiamo visto abbiamo l'origine dell'universo creação do homem la creazione dell'uomo o pecado o pecado o pecado antes do pecado Deus dando ao homem os três mandatos prima del pecado Dio que dá all'uomo i tre compiti quali são os três mandatos quali são i tre compiti que Dio dá vocês lembram vi recordar esse é um dos mandatos tem dois mais comandamentos a gente precisa entender os três mandatos para a gente entender o pacto nós temos que entender os três comandamentos para capire o pacto aqui nós estamos jogando cimentos vale certo estamos botando o cimento para as fundamentas antes do pecado Deus entrega três responsabilidades ao homem Dio dá três responsabilidades ao homem a teologia chama de mandatos a teologia chama de mandatos primeiro o compiti o mais importante o mais importante o mais importante o mandato espiritual o mandato espiritual o meu relacionamento com Dio a minha relação com Dio em primeiro lugar em primeiro lugar Jesus Cristo os profetas a Bíblia toda reaffirma isso Jesus Cristo e os profetas e toda a Bíblia reaffirmano isso buscar em primeiro lugar o Reino de Deus a sua justiça cercando em primeiro lugar o Regno de Dio e todas as outras coisas este é o chamado dos profetas colocar Deus no centro no centro no centro da sua vida no seu coração no seu coração no seu lar na tua família no seu trabalho no seu trabalho a gente tem que entender que fé se relaciona com o trabalho dobbiamo capire que a fé se relaciona com o trabalho portanto adoramos a Deus em todo tempo e em todo lugar e quindi adoramos Dio em todos os tempos em todos os lugares de lunes a lunes ou de segunda a segunda da lunedí a lunedí então primeiro mandato como se chama? como se chama? spirituale o segundo mandato o segundo mandato mais importante é o mandato social é o mandato social é o mandato social é o mandato social Deus instituiu o casamento Dio ha instituiu o matrimonio os filhos os filhos as relações as relações as relações un consigliere bíblico un consigliere bíblico é por isso é por isso que muitas pessoas são tristes e sem propósito tiraram Deus das suas vidas e estão tratando de saciar esse vazio com qualquer outra coisa e estão pensando de riempire e de curar esse vazio com outras coisas estão batendo em muitas portas estão bussando a muitas portas e estão encontrando nada e não estão encontrando nada às vezes encontram coisas a volte encontram coisas que dão prazeres momentâneos e são piaceri momentâneos e depois vão embora idolo idolatria o ídolo é qualquer coisa que a gente coloca no lugar de Deus e os ídolos não são capazes de nos dar plenitude e os ídolos não são capazes de darmos plenitude o coração do homem tem um trono o cuore do homem tem um trono e alguém tem que estar sentando e reinando e qualcuno deve estar seduto e reinando tem que ser Deus e deve ser Deus senão frustração senão c'est a frustração tristeza tristeza um mundo sem graça sem cor um mundo sem graça um mundo não senza espiacevole um mundo sem propósito espiacevole sem propósito então um cristão que você vê na rua que é crente de verdade e então um cristiano que tu vede na strada um vero credente ele tem o evangelho de seis capítulos o evangelho de seis capítulos como uma cosmovisão o que é uma cosmovisão? a cosmovisão é aquela que me explica a origem da vida o propósito da vida e a vida depois da morte e o evangelho fala disso e o evangelho fala disso de onde viemos para quem vivemos porque vivemos e para onde vamos e onde vamos então mandato espiritual mandato espiritual mandato espiritual mandato la minha relazione con Dio mandato social mandato social relacionamento uns com os outros le relazioni degli uni con gli altri e o terceiro mandato vê se eu entendi bem o que ele está falando mandato pessoal está no dois ele está explicando eu só não entendi para ele o que é o mandato pessoal o meu com mi mesmo consigo mesmo é porque aí é dele para ele mesmo está dentro dos dois também é dentro dos dois ok mas o terceiro mandato il terzo mandato se chama mandato cultural se chama mandato culturale o meu relacionamento com a obra da creação la minha relazione com l'opera da creação eu culturale culturale ou seja eu sou um agente do pacto ou seja eu sou o agente do pacto eu sou a luz do mundo eu sou a luz do mundo eu sou o sal da terra eu sou o sal da terra quando o Senhor fez uma aliança com Abraão quando o Senhor fez uma aliança com Abraão presta atenção nisso fai atenção Gênesis 12 Gênesis 12 ele diz o seguinte toda a terra será bendita por sua causa a terra será abençoada por causa dos crentes porque eles estão na universidade porque são nos hospitais nos hospitais nos colégios nas escolas nas empresas nas ruas o mundo é abençoado porque Deus colocou os cristãos aí quando você passa mal e vai à clínica ao hospital quando você sente mal e vai ao hospital você não está indo para o hospital você está sendo enviado ao hospital você está sendo enviado ao hospital não está andando você está enviado um mensageiro um mensageiro uma mensageira de Deus tudo depende de como você vê a vida tudo depende de como você vê a vida então nós vamos ser convidados durante esses dias para olhar para a vida a vedere a vida desde a perspectiva de Deus e isso é o melhor para nós e esse é o melhor para nós então se nós tirarmos Gênesis de 1 a 12 a gente perde a origem do universo os mandatos a creação do homem o pecado o pecado a caduta o que mais? bom a origem do casamento falamos um pouco disso a origem do matrimônio a caduta a caduta isso faz parte da caduta Gênesis 3,15 Gênesis 3,15 alguém lê para nós? Qualcuno legge Gênesis 3,15 Proto-Evangelho se nós logo depois da queda a gente recebe a gente recebe essa mensagem de esperança subito depois da caduta recebemos esse mensagem de esperança Proto-Evangelho então se eu começar a ler a Bíblia desde o capítulo 13 e não tiver e não tiver claro os 12 primeiros capítulos eu não vou entender nada disso usamos um vocabulário salvação 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 do que? salvação da que coisa? se eu não entendemos os primeiros capítulos se não capimos os primeiros capítulos da Gênesis o que significa evangelizar alguém? o que significa evangelizar alguém? dizer que este é perdido mas que há salvação em Cristo na verdade na cativa notícia foi uma boa notícia na verdade na cativa notícia que eu ia perguntar é uma boa notícia exatamente Efésios 2 Efésios 2 conta a nossa história qual é a sua história? qual é a sua história? nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados eravamos mortos nos nossos delitos e pecados e ele nos deu vida e ci ha dado vida as notícias ruins e as boas notícias e as boas notícias e a boa notícia mas quando eu evangelizo alguém ma quando evangelizo qualcuno significa expor o conteúdo do evangelho significa expor qual é o conteúdo do evangelho? eu não posso falar que eu evangelizei alguém não posso dizer que eu evangelizei alguém sem passar por dois aspectos pelo menos e eu queria que você entendesse isso se você entendesse isso hoje vale a classe se você entendesse isso hoje avalço a pena esta lezione evangelizar alguém significa qualcuno significa falar quem é Cristo dire chi é Cristo sua identidade la sua identidade seus atributos e falar o que ele fez e dizer o que ele fez isso é evangelizar isso significa evangelizar quem ele é chi é ele e o que ele fez 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 esse é o básico do básico esse é o básico do básico o mínimo do mínimo você vai ser a introdução mais longa que você vai traduzir na sua vida ótimo fantástico são pintadas né que a gente precisa espetacular pra gente então o que diz Gênesis João 1 nós vamos responder a pergunta quem é Jesus tá primeira prima a pergunta a cui rispondiamo é chi é Jesus os cinco primeiros versículos de João vai responder cinco primeiros versículos de Giovanni 1 rispondono a esta primeira domanda chi é Jesus o versículo 1 Gesú que é o versículo 1 dice cosa nel principio era il verbo il verbo era con Dio e il verbo era Dio lo so que voi avete la parola ma eu mi rifiuto lo sapete que mi rifiuto de legger la parola il principio era il verbo il verbo era con Dio e il verbo era Dio é importante abrir a bíblia ler a bíblia na tradução italiana que em muitas partes pastor é ruim literalmente ruim essa aqui está a palavra no principio era a palavra mas o problema qual é que depois disso tudo está no feminino até uma criança que lê essa passagem de nada de jeito não vai entender que está falando de Jesus ok por isso que entra aquelas ciências que a gente estava falando é exegese hermeneutica ok stavo spiegando a pastore per chi non capisce portoghese che nella nostra traduzione italiana qui noi abbiamo la parola ok questa traduzione bruttissima anche se le versioni precedenti della traduzione italiana riportavano il verbo la bibbia cattolica riporta il verbo la bibbia di gerusalemme il verbo solo la diodati il verbo solo questa qui attuale ha cambiato 2006 ha messo la parola qual è la conseguenza che poi tutto sta tutto nel femminile e arriva un momento che dice senza di lei neppure le cose in lei era nessuno capisce che sta parlando di Gesù una persona normale un bambino non capisce che sta parlando di Gesù quindi noi adottiamo il verbo ok scuspa pastor ok excelente e então o que dice il primo versetto cosa dice il primo versetto nel principio era il verbo il verbo era con Dio il verbo era Dio sta parlando di Gesù sta parlando di Gesù para que non fique nenhuma duvida perché non ci sia alcun dubbio a gente leo versículo 14 possiamo leggere il versetto 14 e il verbo si è fatto carne e ha abitato per un tempo fra di noi pieno di grazia e di verità e qui Giovanni sta dicendo che questo verbo che è Dio che è Gesù si è fatto carne torniamo ai primi versetti nel principio era il verbo sta parlando della preesistenza di Gesù non è stato creato è sempre esistito è uno degli attributi di Gesù e dice anche che lui è Dio quindi preesistente e Dio e cosa dice il versetto 2 era nel principio con Dio era nel principio ed era Dio preesistente eterno e Dio e divino Dio na prima lettera Giovanni esprime nel prólogo lo stesso conceito in maniera na prima carta de João ele fala o mesmo conceito assim exatamente exatamente então nós avvimos duas caratteristiche di Jesus preesistente e divino preesistente e divino versetto 3 dice cosa ogni cosa è stata fatta per mezzo di lui e senza di lui neppure una delle cose fatte è stata fatta e quindi dobbiamo collegare questo con Genesi 1 versículo 3 dice o che ogni cosa è stata fatta per mezzo di lui e senza di lui neppure una delle cose fatte è stata fatta lui è preesistente divino e creatore il versetto 4 in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini la biblia non dice che Gesù aveva vita lui è la vita stessa la vita era in lui ricordiamo che senza Cristo siamo tutti morti ricordiamoci che senza Cristo saremmo tutti morti l'unica possibilità di avere vita è per mezzo di Gesù lui è il salvatore lui dice in Giovanni 10 io sono la porta è l'unica possibilità di entrare nel cielo una domanda che è una cosa che quando ho capito questo compito nell'economia della dignità di Gesù Cristo viene da chiedere Dio Padre che funzioni ha che Gesù è la funzione della trindade è colui che crea ed è il suo punto creare nell'economia della dignità Dio Padre che funzioni ha la funzione del Dio Padre nell'economia della trindade la funzione di Dio Padre nell'economia della trinità questa è teologia sistematica la teologia sistematica ci aiuta a rispondere ad alcune domande difficili ma non c'è nessuna materia umana che riuscirà a dare tutte le risposte è una storia che già ho sentito e ho vissuto il mio bisnonno è venuto via dall'Italia per andare in Brasile e ha comprato fattorie campi e quindi la mia famiglia è vissuta nella campagna e in un momento a un certo punto la mia bisnonna prendeva una pentola di coccio e la metteva verso il sole in direzione del sole io ero bambino non capivo nulla cosa sta facendo e questo non ho imparato cosa stava facendo forse la pentola di coccio fazia alcuni furini a volte ci faceva dei piccoli fori e la metteva in direzione del sole per se raios solares passavano e via o buracchini per vedere se i raggi solari passavano da questi fori e cosa ha a vedere con quello che stiamo dicendo facciamo un'analogia la teologia sistematica è questo tu prendi una pentola metti dei buchini passano i raggi passano i piccoli raggi di sole il sole con tutta la sua forza è là dietro e allora arriva la teologia a parlare di grazia e dice che la grazia è il favore immeritato e questo è un piccolo raggio che passa grazia è molto mais che grazie è favore immeritato è molto più di questo la teologia ci aiuta con poche parole a spiegare l'inesplicabile noi parliamo di una goccia di un oceano è molto più di questo e quindi la teologia cercando di aiutarci a capire parla del mistero della trinità e utilizza questi termini economia della trinità per aiutarci a capire e mette Dio Padre come creatore mette Dio Figlio come Redentore e mette Dio Spirito Santo come Consolatore Lavorano insieme in modo coordinato Ogni persona della trinità assume delle funzioni Il Dio Padre è creatore Eppure abbiamo appena letto che Cristo ha creato con Lui E lo Spirito Santo anche Lui era lì che creava Per questo economia della trinità Chi è morto sulla croce Cristo la seconda persona della trinità Ognuno occupa un ruolo diverso ma lavorano insieme Tutto perfeittamente coordinato Tutto perfeittamente coordinato Quem matò Jesus Chi ha ucciso Jesus Chi ha ucciso Jesus non è stato ucciso Jesus non è mai stato ucciso Nessuno è capace di uccidere Giovanni capitolo 10 Io ho il potere sulla vita Io la do e la tolgo Nessuno la prende dalla mia mano Io volontariamente la do Una delle frasi sulla croce Nelle Tue mani Padre consegno il mio spirito Ma parliamo in un aspetto umano Quali sono gli strumenti che Dio ha usato perché Gesù morisse i mezzi che Dio ha usato Noi entriamo nell'aspetto più difficile della teologia Sovranità di Dio e responsabilità umana volto e retorno alla stessa domanda chi ha ucciso Gesù Noi 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 e uomini Vocês concordam concordate materialmente materialmente questo questo è Matteo il teologo già ha detto che sei già teologo Matteo lui gli gasta io gasta chi matò Gesù è Dio Sermone di Pietro Pietro dice Segundo l'eterno proposito di Dio prescienza di Dio lo ha consegnato ma è stato ucciso per mano responsabilità umana attuano in modo armonico è un mistério ma è perfetto altro esempio Antico Testamento José e seus irmãos Giuseppe e i fratelli Voi avete fatto il male contro me dice Giuseppe e i fratelli ma Dio ha transformato il male in bene Voi siete colpevoli di quello che avete fatto ma Dio ha compiuto i suoi propositi sempre sempre nostri mettiti di pata traduz i nostri pisade di bola i nostri calci del pallone i nostri scivoloni i nostri calci del pallone non atrapalha Deus no final do dia di cumprir proposti non impedis a Dio alla fine del giorno di compiere le nostre scivolate non impediscono a Dio di compiere i suoi proposti ultimo esempio quando Paolo briga con Barnabé foi terrível è stato brutto noi diciamo perché hanno litigato a causa del loro peccato dopo litigio non ci sono più una equipe missionaria ma ce ne sono due sovranità di nonostante i nostri errori quindi ti invito a guardare al futuro con speranza perché Dio è fedele e compirà le sue promesse studiare l'Antico Testamento è avere sempre più certezza che il Signore è il Signore della storia e che io e te siamo chiamati a guardare il futuro con speranza perché il nostro Dio è un Dio fedele sempre sempre quindi in Genesi 3 15 abbiamo un protovangelo e abbiamo la semente da mulher e abbiamo la discendenza della donna questa è una maniera di olhar para l'Antico Testamento intero questo è un modo per guardare all'intero Antico Testamento si chiama teologia biblica presta attenzione nisso un pochino fai attenzione un attimo a questa cosa studiosos da Bibbia diz dicono questo è un gruppo grande è un gruppo nutrito che dicono che noi possiamo guardare l'Antico Testamento come la storia di due discendenze che camminano parallelamente da Genesi ad Apocalisse la discendenza della donna dalla quale viene Gesù e la discendenza del serpente il cui massimo rappresentante è Satana la Bibbia è una guerra tra il bene e il male concordate con questa visione ma vi voglio far vedere alcune cose interessanti su questa visione abbiamo Caino e Abele uno è approvato nella sua offerta e l'altro no Esau e Giacobbe Esau e Giacobbe Isacco Ismaele vediamo questo da Genesi Apocalisse vamos guardiamo Genesi 6 può non essere sua maniera interpretare l'Antico Testamento ma bisogna conoscere questa postura può essere che non è il tuo modo di interpretare l'Antico Testamento ma devi conoscere questa posizione qualcuno lea per noi o versicolo 1 2 e 3 qualcuno legge Genesi 6 1 2 3 quando gli uomini cominciarono a manifestarsi sulla parte della terra e furono loro nati degli figli avvenne che i figli di Dio videro sono figli degli uomini erano brevi e prendero per mogli quelli che si pensero fatti il Signore disse il spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo poiché nel suo fraganeto wow com'è che noi vamos interpretare questo testo come interpretiamo questo testo questo testo parla di figli di Dio e figli degli uomini chi sono questi sono molti speculazioni tante visioni c'è chi dice che sono i figli di set c'è chi dice che sono angeli carotti che sono ma c'è figli che sono smacchiati con figli degli uomini perché non c'era più una nata di figli di Dio pura diciamo quindi il Dio ha concesso a Dio di ritornare a questa dicotomia ci sono molti studiosi che vedono le cose in questo modo in questa prospettiva ma qui noi vediamo che la Bibbia sta facendo una divisione in due gruppi figli di Dio e figli degli uomini quindi cerchiamo di capire chi è chi e quindi noi andiamo alla discendenza di Abele che è stato sostituito da set e la discendenza di Caino che invece fu maledetta due discendenze queste discendenze sono parallele quando elas si tocam quando si incrociano nella Bibbia quando elas si mescolano Dio reagisce casamento misto sempre Deus nunca approvò un uomo con due donne neanche nell'Antico Testamento o modello di Dio è Adão e Eva e un uomo per una donna monogamico eterosexuale e fedeltà esclusiva isso è fondamentale questo è fondamentale ma ma di che noi stiamo falando qui il versetto 3 dice che c'è una mescolanza di queste due discendenze e quando isso acontece e quando questo accade generalmente le persone dicono che il diluvio è arrivato a causa della corruzione umana la risposta è corretta ma è incompleta specificamente specificamente Dio ha reagito a causa della mescolanza di queste discendenze il versetto 3 dice questo leggete di nuovo il versetto 3 leggo io alto il signore disse lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo poiché nel suo traviamento egli non è che carne i suoi giorni dureranno quindi 120 anni in italiano qual è la prima parola è una congiunzione in italiano la prima no la prima parola è il signore disse qui no è l'eterno è l'eterno perché è una versata anteriore ok ho capito o versetto 3 è una risposta del 2 il versetto 3 è una risposta del 2 in portoguese e in spagnolo dice la portoguese la portoguese è la traduzione migliore che conosco e dice allora in portoguese e in spagnolo allora dunque oseja pertanto perché e quindi perché per il fatto che le discendenze si sono mescolate Dio non si è compiaciuto si è dispiaciuto e allora arriva una promessa di Dio che è molto mal interpretata da molta gente perché dice che i suoi giorni dell'uomo dureranno 120 anni e le persone dicono che allora a partire da questo momento la vita degli uomini non è durata più di 120 anni ma quello che Dio sta dicendo è che il diluvio arriverà da lì a 120 anni e quindi il diluvio viene perché le discendenze si mescolano ok quindi tutta la razza umana è esterminata quindi tutta la razza umana è esterminata nel diluvio quanti sobrano quanti si salvano chi sono e quindi noi diciamo allora c'è solo la discendenza in linea di bene ma accade una cosa cosa accade qual è il nome dele qual è il nome del figlio minore Cam è amaldiçoato Cam è maledetto dal padre e se guardate da lì in avanti le due discendenze sono un'altra volta in parallelo rappresentate è una perspectiva di interpretazione dell'Antico Testamento è è una prospettiva di interpretazione dell'Antico Testamento questa sì lo è non possiamo ignorarla fa molto sentito ha un senso ha molto senso esiste un'altra maniera di interpretare l'Antico Testamento esiste un'altra maniera di un'altra chiave interpretativa dell'Antico Testamento ma è facile non possiamo dare questa volta più facile che utilizza una parola in alemão che utilizza una parola in tedesco mich 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 reformato mich reformato riformato è come un cordone di tre capi reino regno pacto patto mediador e mediatore tutta la bibbia di genesi apocalipse tutta la bibbia da genesi apocalisse parla di queste tre cose ma questo diventa il vangelo di tre capitoli noi abbiamo uno di sei noi abbiamo uno da sei ma è una maniera di vedere l'Antico Testamento ma anche questo è un modo di leggere l'Antico Testamento e c'è una terza posizione che è una posizione levantata da un teologo brasileiro che è una tesi sollevata proposta da un giovane teologo brasiliano mio amico che per trae una risposta in un vazio che esiste che secondo me porta una risposta in un vuoto che c'è che esiste che è il luogo dell'attuazione di Satana oggi e secondo la sua prospettiva di vedere la Bibbia penso che porta una spiegazione più chiara sull'attuazione di Satana di Satana oggi la sua visione è la seguente c'è un libro che io indico che voi leggere che è in portoghese infelizmente c'è un libro lui che io vi consiglio di leggere anche se è in portoghese e ha anche sei studi in Youtube che 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 talve o Samuele può colocar leggenda che forse Samuele o qualcuno di voi può mettere i sottotitoli in italiano e lui dice che noi possiamo leggere la Bibbia dalla prospettiva della grande battaglia escatologica una lutta per la legittimità una lotta per la legittimità è come una battaglia giuridica come una battaglia giuridica legal ganso no una battaglia legale ah legale di legalità di legalità ah non legal di legale una battaglia legale fa sentire ha senso questo perché perché la Bibbia parla di giudizio perché la Bibbia parla di giudizio di advogato di avvocato di colpevole di culpado tribunale tribunale di tribunale di colpevole esiste questa linguaggio esiste questo linguaggio e secondo lui e secondo lui lui affirma che per esempio Cristo lui dice che per esempio Cristo quando morre e risuscita legalmente giuridicamente riceve tutta l'autorità e è vero perché dopo che Gesù risuscita lui dice ora tutta l'autorità mi è stata data in cielo e in terra e ricordatevi due cose su questo la prima è che satanás quando tenta Gesù la prima è che satana quando tenta Gesù dice qualcosa di vero ti offro tutti i regni della terra perché questa autorità mi è stata data e Paolo dice che quando Gesù risuscita destrona satanà detrona satana detronizza satana cioè lui satana era sul trono guardate quindi questa prospettiva della legittimità giuridica sto resumendo do resumendo do resumendo sto riassumendo del riassunto del riassunto ho trovato questo straordinario per esempio il dialogo di satanás con Deus per esempio il dialogo di satana con Dio in Giobbe Dio è nei luoghi celesti è un'audienza un'audienza un'incontro con gli angeli e satana sta là facendo cosa? e Dio provoca Satana da dove vieni? di rodeare la terra da 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 passeggiare per la terra avete visto il mio servo Giobbe che accesso tem satanás na audiencia dos santos che accesso a satana all'udienza dei santi che pensate che pensate cosa cambia algo mudou depois algo muda qualcosa cambia vamos tentare entendere questa perspectiva cerchiamo di capire questa prospettiva Gesù sta là Gesù è lì se 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 si pensate che talve satanás pensasse che messias talve fosse giù batista vi siete mai fermati a pensare che forse satana pensava che il messia era giovanni battista voi pensate che satana ha sempre saputo che era Gesù il messia è possibile che non lo sapesse Gesù è nell'anonimato fino a 30 anni all'improvviso appare Giovanni Battista pregando l'Evangelio predicando l'Evangelio pieno del potere di Dio lo spirito di Dio era su di lui e predicava con autorità molte persone pensavano che lui era messia e lui ha dovuto spiegare varie volte che non era e per me fa sentito una cosa e per me ha senso una cosa due figure che voglio portarvi in questa storia di Giovanni Battista e Gesù tre la prima vi ricordate di Abramo e Isacco quando Deus pede Isacco e vai subindo a montagna e salgono sulla montagna e e il padre con il cuore angosciato e il Signore dice sacrifica Isacco il tuo figlio amato il figlio della promessa Deus pedindo che Abramo mais amare Dio chiedendo quello che più Abramo amava c'è qualcosa che tu ami più di Dio qual Isacco che Dio sta chiedendo a te Abramo era disposto a sacrific e lui prese suo figlio e salì per sacrific e il figlio fa una domanda al padre dove è l'agnello questa domanda ecoa séculos e séculos questa domanda risuona per secoli e secoli dove è l'agnello chi risponde a questa domanda è Giovanni Battista ecco l'agnello di Dio è lì non sono io non sono degno di allacciare i suoi sandali conviene che il cresce e che io diminuo conviene che lui cresca e diminuisca prima risposta di quel momento la seconda è che quando Gesù arriva da Giovanni lui dice battezzami Giovanni dice ma sei matto non lo faccio assolutamente è il contrario è il contrario e Gesù dice no bisogna compiere la legge quindi dobbiamo stabilire qui un altro principio fondamentale le persone dicono che sono salve perché Gesù è morto nella croce per loro questa risposta è corretta è corretta è corretta ma incompleta ma incompleta che cosa sta mancando risurreição tambien anche la risurrezione ma manca un'altra cosa Gesù non salvò perché morreu nella croce per noi Gesù non salvò perché viveu tutta la vita di maniera perfeita Gesù ci ha salvato perché lui ha vissuto tutta la vita in modo per questo è molto più difficile che morire nella croce non ci ha salvato solo perché è morto e risordo ha dovuto vivere 33 anni in modo perfetto obbedendo a quello che noi non potevamo obbedire perché viveu perfettamente nessuno ha vissuto come lui nessuno è morto come lui è morto nessuno è risuscitato come lui è risorto e nessuno è salito al cielo come lui è salito la singularità di jesu os due aspetti da justificazione non è pastor due lados la retribuzione del peccato è la morte e il peccato è la morte non è Se eu entendi bem Não entendi, não é o capítulo, Matheus O salário do pecado é a morte E sem pecado não pode existir morte Por quê? Não entendo Ah, entendi, entendi É o que eu entendi também Entendi, entendi, o capítulo, o capítulo O capítulo, sim Mas essa é uma consequência É uma consequência que não se aplica a Jesus Nem chegue lá Não se arriva neanche ali Sim, mas não se arriva Por Jesus não se arriva ali É um corolário, mas Então João Batista batiza Jesus E o que acontece? E o que acontece? O céu se abre O céu se abre O Espírito Santo vem O Espírito Santo vem E Deus fala E Deus fala Deus Pai Deus Padre Deus Filho E Deus Espírito Santo Toda a Trindade é presente Toda a Trindade é presente O que é que o Deus Pai fala? Cosa diz Dio Padre? Este é o meu Filho Amado Em quem tem o prazer Em quem me compiço? Quem estava lá vendo tudo isso? Chi era lá Vedendo tudo isso? Todos Mas tinha alguém lá Diabo Satanás Satanás estava lá Satanás era lì Logo depois disso Vem a tentação de Jesus E qual é a tentação de Jesus? E qual é a tentação de Jesus? O que é que o diabo fala para Jesus três vezes? Cosa o diabo diz a Jesus três vezes? Ele diz O Senhor Deus Pai Este é o meu Filho Amado O Dio Padre diz Este é o meu Filho Amado A tentação é na identidade de Jesus A tentação é na identidade de Jesus Você é o Filho de Deus? Tu sei o Filho de Deus? Então me prova Allora provamelo Porque ele ouviu Porque ele ouviu Porque ele ouviu Ele quer tirar as dúvidas E quer tirar as dúvidas Me prova que você é o Filho então Provami que tu sei o Filho Transforma o pão em pedra Transforma o pão em pedra Não contraga Transforma o pão em pedra Transforma o pão em pedra Atiga-te daqui Seria milagre do mesmo jeito, né? Seria, seria, né? Transforma e joga em satanás Transforma e joga em satanás Se é o pão toscano não precisa Ah, não Já tá Basta só meter mortadeira dentro Então ele é tentado na identidade É tentado na identidade Satanás ouviu Esse é o meu Filho amado Satanás ouviu Esse é o meu Filho amado Começou a guerra E é iniziada a guerra Dela discendenza Tanto é que quando Jesus está caminhando por aí Tanto que quando Jesus está caminhando por aí Havia um homem gadareno C'era um homem gadareno Ninguém podia detê-lo Nessuno poteva trattenê-lo Imagina a cidade de Pistoia Tem algum cemitério aqui? Tem algum cemitério aqui? C'è, c'è Ci sono alcuni cemitéri aqui Imagina um homem louco Imagina um homem pazzo Viciado Viciado Louco Pazzo, fora de sé Andando pelado no meio da cidade Que caminha, viagia nudo Per a cidade A polícia não consegue detê-lo A polícia não consegue detê-lo O exército não consegue L'esercito não consegue Coloca um corrente nele e ele arrebenta tudo Mettono delle corde, lo legano Ma Lui sradica i lacci Leva ele para o centro de recuperação E ele sai Lo portano in um centro de recuperação Ma Lui fugge Ele está algemado pelo pecado Lui é incatenado pelo pecado Está possuído pelo demonio Posseduto pelo demonio Ele sai gritando como um bicho nas ruas Esce gritando como um animale na strada Ele pega pedras Prende le pietre E se ferre o tempo inteiro E se ferisce com os sassos É isso que Satanás faz com as pessoas É isso que Satanás faz com as pessoas Ninguém podia fazer nada por eles Nessuno poteva fazer nada por eles E Jesus está passando por eles E Jesus está passando por eles Passando por eles Está passando por eles Está passando por eles Os demonios que estavam nesse homem I demonios que estavam nesse homem Foram até Jesus E se dobraram e se postaram E se foram inginocchiados Davante a Lui Filho do Deus Altíssimo E hanno detto Filho do Deus Altíssimo Que temos nós contigo Então já está claro E o dia depois Ele era vestido E aquele homem disse Jesus eu quero viver contigo E aquele homem Ha detto Jesus Eu quero viver contigo Eu vou caminhar com você E eu camminharò contigo Não tem um lugar melhor Do que estar contigo E ele tinha razão E ele tinha razão E teve razão Não existe um lugar mais alto Não existe um lugar melhor Um lugar melhor Do que estar aos pés de Jesus Que estar aos pés de Jesus Mas Jesus disse Não vai lá para o seu Mas Jesus disse Vai lá Vai ser um missionário Sarai um missionário E conta tudo que Deus Vai lá trai tuoi Sei um missionário E raconta tudo E ele vai para uma região Chama Decapolis E ele vai em uma região que é chamada Decapoli Que são 10 cidades Prego o Evangelho Olha o que Jesus faz com as pessoas Então essas coisas aqui Nós estamos fazendo as considerações iniciais Para a gente entrar em panorama Nós estamos fazendo a importância de Gênesis Dos princípios da origem Não existe uma divisão entre Antigo e Novo Testamento Nós não somos dispensacionalistas Os dispensacionalistas acreditam que existe uma divisão E dispensacionalistas credem Como já disse o pastor João Que existe uma divisão entre Antigo e Novo Testamento Eles não veem uma unidade perfeita Não veem uma unidade perfeita da Escritura Logo O que eles dizem é o seguinte Quello que dizem é o seguinte Deus tem um plano Dio tem um plano E esse plano falhou Dio teve um plano E esse plano falhou com Israel E então Deus tem um plano B E então Deus tem um plano B Que é a Igreja Que é a Igreja Eles pensam assim Mas isso não é verdade Mas isso não é verdade Nada pega Deus de surpresa Tudo isso estava determinado Tudo isso era determinado Existe uma unidade na Bíblia C'é uma unidade na Bíblia E unidade perfeita Sempre foi assim Sempre é stato assim Então a gente está vendo a conexão do Antigo com o Novo Testamento Não existem vários pactos Não existem vários pactos Alleanças Existe um pacto de obras Existe um pacto de obras Também chamado de pacto da Criação Chiamado pacto da Criação Nós vamos falar disso daqui a pouco Parlaremos disso daqui a pouco E existe Essa aliança que Deus faz com o homem Depois do pacto de graça Quest'aliança que Deus faz com o homem Depois do pacto da graça Com Noé Com Abraão Com Noé Com Davide E essa aliança Ela vai Tomando forma progressiva Em toda a Bíblia E vai aumentando E essa aliança Prende uma forma progressiva Em toda a Bíblia Aumentando Então não são várias alianças Então não são várias alianças É uma mesma aliança É uma mesma aliança É uma stessa aliança Administrada de maneiras diferentes Amministrata em modo diverso É isso Em modos diversos Então a forma como você vê Gênesis de 1 a 12 Então o modo em que você vê Gênesis de 1 a 12 Determinará Determinará Como você vai ver o mundo E como você se verá no mundo Se não está claro para você Gênesis de 1 a 12 Se não é claro para você Gênesis de 1 a 12 Você está miope Não vai entender o propósito da vida Não capirá o propósito da vida Da queda Dela caduta Da redenção Dela redenção O propósito do matrimônio O propósito do matrimônio Os três mandatos Os três mandatos As descendências O evangelho O evangelho E o pacto E o pacto E o pacto L'alleança Tira isso da Bíblia Togli isso da Bíblia É a mesma coisa de remover as colunas de uma casa É a mesma coisa que remover as colunas de uma casa A casa cai Se alguém diz assim Gênesis 1 a 3 é um mito Se alguém diz Gênesis 1 a 3 é um mito Acabou a Bíblia É finita Então lançamos os fundamentos A gente tem mais 15 minutinhos aí Veja Temos Eu só quero falar sobre outra coisa Só para a gente terminar Essa parte Sem entrar em nada disso Só para concluir Essa parte A gente chama de Prolegomenas Que se chama de Prolegomenos Você sabe Peraí Deixa o Samuel chegar aí Antes disso Só recorda pra mim Por favor Seis capítulos Porque eu peguei o sim Alessandro chiede de recordar Cê é uma tesi do Vangelo Da quatro partes Um Vangelo da tesi Da cinco partes Questa que propõe o pastore é um Vangelo da sei partes Primo é Eternità Efesini 1 E poi tu metti tra parentesi I passaggi biblici Que richiamam a eternidade Efesini 1 Efesini 1 Da 1 a 4 Romano 8 29 e 30 Efesini 1 Da 1 a 4 Romano 8 29 e 30 E prima Pietro 1 19 e 20 1 Pietro 1 19 e 20 No Queste são os referimentos biblicos dos primeiros dos seis capítulos O primeiro é eternidade 1 eternidade 2 creação 3 3 caduta 4 redenção 5 renovação 5 rinnovação 6 restauração ou glorificação 6 restauração ou glorificação Redenção Rinnovação No, prima rinnovação Ah, sim, redenção, rinnovação e restauração ou glorificação O que a gente fez aqui e talvez isso pode é que isso foi também na história da Igreja aumentando esses capítulos a interpretação dos cristãos ao largo da história foi aumentando L'interpretação Pói Pói Arriba Quello da 5 Aggiungendo la rinnovação E 6 Aggiungendo L'eternidade Isso Estudando a Bíblia Eu vejo claramente E se riuscite de um presbítero Isso Isso é uma coisa básica da fé cristiana E é uma coisa basilare da fé cristiana Pacto de obras ou Pacto da criação Qual foi o pacto da criação? Qual é o pacto da criação? Ou das obras? 2 17 Genesi 2 17 Qualcuno que legge Genesi 2 17 Olivia Cosa capisci di questo testo? O primeiro passo que Deus faz com o homem é de não mangiar o fruto porque o que o que o que o que o que o que Essa é a interpretação direta Essa é a interpretação diretta do texto O fruto em si era mal O fruto em si era mal o fruto em si No O que que está em jogo perfezione Por isso que Cristo teve que viver perfeitamente Então se Adão e Eva continuam perfeitos Perfeitos Eles Iam viver eternamente Perfeitos Avrebbero vissuto eternamente Perfeitos Porque Deus os criou perfeitos Porque Dio li ha creato perfeitos E eles são perfeitos E E Loro Hanno um libero arbitrio E o que significa um livre arbitrio E Cosa significa libero arbitrio Capacidade de escolha Cosa significa livre arbitrio Capacidade de escolher de maneira lúcida Que mais? E Poi Livre arbitrio Que significa Cosa significa libero arbitrio Capacidade de obedecer O poder e a capacidade de obedecer Posso decidere qualsiasi cosa senza essere influenzato A teologia sistematica nos ajuda a entender isso É o raiozinho que sai da panela É o piccolo raggio que esce dalla pentola Diz o seguinte Diz libero libero arbitrio é a capacidade de escolha é a capacidade de escolha contrária à natureza contrária alla natura Alla Nessuno 2 a morte A morte espiritual foi imediatamente. Um abismo abriu entre o homem e Deus. O homem tem medo de Deus. O homem esconde de Deus. O homem se nasconde de Deus. Attenção! O pecado é a pior desgraça da história da humanidade. O pecado é a pior desgraça da história da humanidade. Porque não separa do nosso Criador. Porque nos separa do nosso Criador. Temos medo, temos vergonha, culpa. Já não temos mais comunhão plena com ele. O mandato espiritual foi quebrado. E agora... O homem já não desfruta mais da comunhão perfeita. No jardim Deus vinha a falar com o homem. No jardim Deus vinha a falar, a conversar com o homem. Imagina, imagina isso. Imaginate esta coisa. Como eram essas conversas. Como eram essas conversas. E o pecado transformou tudo isso. E o pecado transformou tudo isso. Quando eles comem do fruto. Quando eles comem do fruto. Eles saem do estado de inocência. Escono do estado de inocência. Os olhos abrem. Si abrem. O pecado entra. O pecado entra. E a morte também. E a morte também. Eles começam também a morrer fisicamente. Comencem também a morrer fisicamente. Comencem também a morrer fisicamente. O homem começa a entrar no processo de envelhecimento. L'u homem começa a entrar no processo de envelhecimento. Porque isso que a morte é tão dura pra nós. Porque ela é uma consequência. Porque é uma consequência. Da quebra do pacto de obra. Dela rottura do pacto das opções. O primeiro pacto. O primeiro pacto. Se obedeirai, viverai. Então. Estou certo, não é, pastor? Se obedeirai, viverai. Isso. Como o homem não foi perfeito. E como o homem não foi perfeito. Ele morre. Morre. E aí, toda a descendência de Adão. E quindi, toda a descendência de Adão. Todos nós. Todos nós. Já nascemos em pecado. Siamo já nati no pecado. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Ela aprende sozinha. Não há bisogno de ensinar a um bambino a mentir. Lui o sabe já da si. Ele começa a chorar pra manipular. Comincia a piangere pra manipular. Ele aprende a mentir sozinho. Ele impara a mentir da solo. São todos filhos de Adão. São todos filhos de Adão. E a Bíblia diz Romanos 3. E a Bíblia diz Romanos 3. Todos pecaram. Todos eles têm pecado. Primeiro ponto do calvinismo. Primo ponto do calvinismo. Depravação total. Depravação total. Todos estão mortos dos seus delitos e pecados. Todos são mortos nos seus delitos e pecados. Porque se quebrou o pacto. Porque se é roto o pacto das obras. Mas a história não termina aí. Mas a história não termina aí. Tem um outro pacto. C'está um outro pacto. Olha só o que um teólogo norte-americano escreveu. Guarda o que um teólogo norte-americano escreveu. Charles Hodge diz o seguinte. Depois que Deus colocou Adão e Eva no jardim. Depois que Deus colocou Adão e Eva no jardim. E lhe deu tudo. E lhe deu tudo. Deus reduz a prova ao mais simples. Deus reduz a prova ao mais simples. Era só não comer do fruto. E se tratava soltanto de não mangiar um fruto. Se o homem conseguisse obedecer. Se o homem riuscisse a obedecer. Ele continuaria perfeito eternamente. Sareia continuado perfeito eternamente. Mas se o homem fracassasse. Mas se o homem falisse. E comesse. E mangiasse. A consequência seria a morte. La consequência seria a morte. Temporal. Temporal. E espiritual. Espiritual. E eterna. E eterna. Temporal e fisica. Espiritual e eterna. Vocês imaginam Adão falando para Eva. Onde está Abel? Voi imaginate Adão que parla a Eva e diz. Dov'è Abel? Eu não sei cadê ele. Não acho ele. Não so dov'è. Dov'è Abel? E procura e procura. E cercano, cercano, cercano. E Abel não responde. E Abel não responde. De repente Adão acha Abel. All'improvviso Adão trova Abel. Caído. Caduto. E mexe nele. E scuote, lo scuote. Ele está morto. É morto. Primeiro homicídio. Il primo homicídio. Terribil. Terribil. Lo scuote, lo scuote. Primeiro consequência. Ma non responde. Do que vocês fizeram. La morte entrou dentro da sua casa. La morte entrou dentro da sua casa. Eles estão tendo que conviver com a morte. E devono convivere com a morte. Eles foram advertidos por Deus. No primeiro pacto. No primeiro pacto. Não come. No primeiro pacto. Não mangiare. Não desobedecer. Não desobedecer. É o melhor para você. É o melhor para você. Desde pequeno nossos pais nos ensinam isso. Isso se chama pacto de obras. Isso se chama pacto de obras. E aí vem o segundo pacto chamado pacto de graça. E aí vem o segundo pacto chamado pacto de graça. Deus não nos deixou na condição de morte que nós estamos. Ele fez esse pacto de graça com Noé e com Abrão. Mas precisamos entender. Mas temos que entender. Que o pacto de graça. Que o pacto de graça. Exigia. Exigeva. Que um representante da raça humana. Que um representante da raça humana. Cumprisse o pacto de obras. Cumprisse o pacto de obras. No lugar dos homens que não foram capazes de cumprir. Ao posto dos homens que não foram capazes de cumprir. E se algum homem cumprisse o pacto. E se um homem cumprisse o pacto. E se um homem cumprisse o pacto. E nos representasse. E nos representasse. Aí está aí o pacto de graça. Allora sarebbe cumprido o pacto da graça. Paulo fala que o primeiro Adão. Paulo diz que o primeiro Adão. Por causa da sua desobediência. O pecado entra na história. O pecado entra na história. Toda a discendenza está contaminada. Toda a discendenza é contaminada. Mas Paulo fala do segundo Adão. Mas Paulo fala do segundo Adão. Que é Jesus Cristo. Que é outro representante da raça humana. Que é um outro representante da raça humana. Que foi perfeito. Que foi perfeito. Que cumpriu o pacto de obras. Que cumpriu o pacto de obras. E ao cumprir o pacto de obras. E cumpriu o pacto de obras. E toda a lei. Ele nos faz. Ele faz a comunión. Que a gente tem. Lui recrea a comunión. Que nós tínhamos roto. E a teologia chama isto o pacto de graça. E a teologia chama isto o pacto de graça. Eu tenho que me apropiar disso pela fé. Eu devo apropiarmi de isto. Per fé. O que Cristo fez por mim. Quello que Cristo fez por mim. Creio nisso. Me apropio pela fé. Me apropio pela fé. Me arrependo dos meus pecados. Me pento dos meus pecados. Me dobro diante dele. Me pego davanti a Lui. E recebo uma nova vida. E recebo uma nova vida. Isto se chama pacto de graça. Isto se chama pacto de graça. Um pequeno exercício para a gente entender isto. Um pequeno exercício para a gente entender isto. A Bíblia diz que nós podemos pecar de quatro maneiras. La Bíblia diz que nós podemos pecar de quatro maneiras. Quais são? Quali são? Palavra, obra, pensamento e omissão. E omissão. Parola, obra, pensamento e omissão. A psicologia diz que a gente pode ter cinco ou seis mil pensamentos por dia. A psicologia diz que nós podemos ter cinco ou seis mil pensamentos por dia. A ciência diz que o homem pode falar mil e quinhentas palavras por dia e a mulher cinco mil. A ciência diz que os homens possam dizer mil e quinhentas palavras por dia e as mulheres cinco mil. Quantos pecados vocês acham que vocês cometem por dia? Quantos pecados pensam que cometem por dia? Pensamento, palavras, pensamentos, palavras, pensamentos, palavras, acções e omissão. E omissão. Quantos vocês acham que cometem por dia? De cinco mil pensamentos, quantos pensamentos são pecaminosos? De cinco mil pensamentos, quantos pensamentos são pecaminosos? Dois. Das palavras que... A Bíblia diz que a gente assassina pessoas com as palavras. A Bíblia diz que nós uccidamos as pessoas com as palavras. Tem pessoas que é melhor você dar um tapa nela. Ci são pessoas que é melhor dar um golpe na cabeça ao loro piuttosto que uma palavra. Não estou falando para fazer isso não, pelo amor de Deus. Não estou falando para ninguém fazer isso. Não estou dizendo de fazer isso. Mas tem gente que recebeu uma palavra. Mas ci são pessoas que recebem uma palavra. E essas palavras marcaram as vidas delas. E essa palavra segna a sua vida. E as palavras tiveram muito mais efeito na vida dela. E as palavras tiveram muito mais efeito na vida dela. E isso faz sentido, porque a Bíblia diz que nós assassinamos com as palavras. Questo há um senso, porque a Bíblia diz que nós uccidamos com as palavras. Eu conheci um adolescente que o pai dela falava que ela não fazia nada direito. Dizia que ela não ia servir para nada na vida. Que ela não era nada e ninguém. Que ela não era nada e ninguém. Então ela cresce ouvindo isso, cresce ouvindo isso. E ela cresceu sentindo isso, cresceu sentindo isso. Então como ela se sentia? E então como se sentia essa pessoa? Os pais precisam ter sabedoria com as palavras. Os pais precisam ter sabedoria com as palavras. Então ela sentou um dia lá na minha frente. E então um dia ela estava sentada lá na minha frente. E eu fiz um elogio a ela. E eu fiz um elogio, uma lode a ela. E ela ficou desconfortável com aquilo. E ela não estava acostumada a receber o elogio. E não era acostumada a receber o elogio. Então ela se quebrou. E então se é rota. E foi uma oportunidade para o Evangelho, será o coração dela. E é uma oportunidade para que o Evangelho curasse a sua vida. O quinto capítulo do Evangelho. Renovação. O quinto capítulo do Evangelho, Renovação. A sua identidade não está naquilo que o seu pai fala de você. A sua identidade não está naquilo que o seu pai fala de você. A sua identidade não está naquilo que o seu pai fala de você. A sua identidade está naquilo que o seu pai fala de você. A sua identidade está naquilo que o seu pai fala de você. Você é uma princesa de Deus. Sei uma princesa de Deus. E ela foi transformada pelo Evangelho. E ela foi transformada pelo Evangelho. Não pelas minhas palavras. Não através das minhas palavras. Mas pelo poder do Espírito Santo da palavra. Mas pelo poder do Espírito Santo da palavra. Porque nós não somos nada e não temos poder para nada. Porque não somos nada e não temos nada. Mas Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. Mas Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. É a potência de Deus. Então, esse é o pacto de graça. E esse é o pacto de graça. Para terminar, vamos fazer então um pequeno exercício. Para terminar, vamos fazer um pequeno exercício. Quantos pecados você acha que você comete? Quantos pecados você acha que você comete por isso? Vamos botar um número aí. Mettemos um número, hipotético. Estamos baixos, estamos baixos, baixos. 20. 20. Está muito crente. 20. Está muito crente. Você é muito otimista, Dete. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar três. Mettemos três. Quase Jesus Cristo. Siete quase Jesus com três no dia. Quanto você comete por um mês? Quanto você faz por mês com três no dia? Novanta. Novanta. E em um ano? Em um ano. Já fiz as contas, mil e oitenta. Mille e oitenta. Tiga os oitenta. Togliete os oitenta. Vamos deixar mil por ano. Lasciamo mil e oitenta. Mille all'anno. Menos de três por dia. Sono menos de três al giorno. Mille all'anno. E precisamos entender uma coisa. Deus é santíssimo. E dobbiamo capir uma coisa. Dio é santíssimo. Amoroso. Amoroso. Mas justo. É giusto. Uma mentira. Uma menzinha. Uma bugia. Diante de Deus. Davante a Deus. É como um assassinato. É como um assassinato. A Bíblia diz que quem tropeça em um ponto da lei. Pensou em tudo. É caduto. É violado toda a lei. É como um omelete. É como um omelete. Você botou dez ovos lá. Uma fritada. Tu metti dieci uova. O décimo primeiro está podre. L'undicesimo é março. É andata a male. Já não consegue salvar mais nenhum. Não consegue salvar mais nenhum. É isso. É isso. Então vou usar o meu exemplo para não falar de vocês. Então usar o meu exemplo para não falar de vocês. Eu tenho 43 anos. Eu tenho 43 anos. Seguindo a lógica das nossas contas aí. Seguindo a lógica dos contos que abbiamo feito. Eu vou chegar diante do juiz que é justo. Eu arrivo davanti ao juiz que é justo. O próprio Deus. Dio stesso. Me apresento no tribunal. Me apresento ao tribunal. E ele vai dizer assim. E ele dirá. Pega a ficha do Danilo. E ele dirá. Prendi o fascicolo de Danilo. 43 mil crimes. 43 mil crimes. Não é só isso. São milhões. São milhões. Não é só isso. Mas nós fizemos uma continha aqui. Mas nós fizemos um conto aqui. Mas nós fizemos um conto assim. Aproximativo. Mille ao ano. O juiz é justo. O juiz é justo. Então abre a minha ficha. 43 mil crimes. E então ele abre o meu fascicolo e vê. 43 mil crimes. O que o juiz vai falar para mim? O que dirá o juiz? Condannado. Alguma dúvida? Avete dúvida sobre isso? Irmãos, essa imagem vem na minha mente muitas vezes. Ragazzi, essa coisa vem, fratelli, na minha mente, molte volte. Cabeça baixa. Testa baixa. Sem coragem de olhar para o juiz. Sem coragem de olhar para o juiz. Todos os pecados expostos. Todos os pecados meus expostos. Toda a vergonha exposta. Toda a vergonha exposta. De repente as portas do tribunal se abrem. All'improvviso as portas do tribunal se abrem. E alguém entra. E alguém entra. Se coloca ao meu lado. Se coloca a mão no meu ombro. Meta a mão na minha espalda. Olha para o juiz. Guarda o juiz. Pai. Padre. Eu morri por ele. Toda aquela ficha criminal. Toda aquela fascicola criminal. É carimbada. É timbrada. Cancellada. Pelo sangue do cordeiro. Dal sangue do agneiro. Absolvido pelo sangue do cordeiro. Assolto pelo sangue do agneiro. Eu tenho uma dívida impagável. Eu tenho um débito impagável. Não posso pagar essa dívida. Não posso pagar essa dívida. Jesus pagou a minha dívida. Jesus pagou a minha dívida. Transferiu os créditos. Ha transferido o crédito. Mi ha transferido o crédito. Conta corrente espiritual. Ha transferido o crédito. Sul meu conto corrente espiritual. Isso é pacto de graça. Questo é o pacto de graça. Isso é a justificação. Questa é a justificação. Eu não sou justo. Eu não sou justo. Mas eu sou tratado como se fosse justo. Isso é pacto de graça. Questo é o pacto de graça. Alguma dúvida? Nós temos que agradecer a Deus por isso. Nós temos que agradecer a Deus por isso. Vamos orar? Preghamos. Quero orar por vocês. Quero orar por vocês. Quero pregar por vocês. Ah, Senhor. Muito obrigado. Hoje nós fomos lembrados da história do Evangelho. Hoje nos lembrados da história do Evangelho. Somos amados pelo Senhor. Somos amados por você. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Nós não merecemos. Não merecemos. Mas recebemos vida eterna. Mas recebemos vida eterna. Nos ajuda a compreender. Aiutaci a compreender. Que a nossa identidade. Que a nossa identidade. Que está no teu Evangelho. É no teu Evangelho. E que o Senhor está transformando a nossa vida. E que tu estás transformando a nossa vida. Dia a dia. Giorno dopo dia. De glória em glória. De glória em glória. Por toda a nossa vida. Per toda a nossa vida. Até o dia que o Senhor vier nos buscar. Fino ao giorno em que verrai a prender-te. Onde nós viveremos perfeitamente. Quando nós viveremos perfeitamente. Diante do Senhor. Davante a te. Nós te louvamos por Jesus Cristo. Nós te louvamos por Jesus Cristo. Pelo Antigo Testamento. Pelo Antigo Testamento. Pelo Novo Testamento. Pelo Novo Testamento. Pela tua Igreja. Pela tua Chiesa. Por tudo. Per tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Desculpa atrasar um pouco. Amém. 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 Amém.